Oi, pessoal, tudo bem? Olha a ProRê aqui de novo com vocês. Saudades, viu? Muitas, muitas saudades de estar junto de vocês. Bom, mas para a aula de português de hoje eu tenho uma surpresa. Olha quem eu trouxe aqui. A Clarinha, filha da Pro, né? Não estava fazendo nada mesmo, né? Então, vamos aproveitar ela. Brincadeira. Para ela, veio aqui para falar um pouquinho com vocês e ajudar na nossa aulinha de hoje, tá bom? Hoje, então, nós vamos falar sobre um tipo, um gênero textual, né? Que também tem as suas características para ser escrito, que é a cantigas de roda, tá bom? A Clara vai falar um pouquinho dele para você. Clara, fala uma característica das cantigas de roda. Bom, gente, uma característica das cantigas de roda é que ela é passada de geração em geração oralmente, na conversa. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Tem a avó de vocês e ela acaba contando para a mãe de vocês uma história pequena, uma história breve. E a mãe de vocês acaba contando para vocês. E assim, vocês também acabam contando para outros familiares. Isso, então vai passando de geração em geração. Também, continuando, o termo possui outras características. Fala mais uma para eles, Clara. Ó, mais uma característica é que ela é muito semelhante ao poema, onde ela apresenta rimas e versos. Isso, então, como ela é uma historinha curta, apresenta rimas e versos e sua repetição, ela, então, fica fácil a sua memorização, né? Porque ela é curta e ela tem as suas estrofes e rimas repetitivas, o que facilita, então, que a gente possa memorizar esse tipo de gênero. Tem mais uma também em relação à sociedade. Fala para eles, Clara. Então, as cantigas de roda, ela vai se adaptando de acordo com a própria sociedade em si. Então, se a sociedade vai se modificando, essas cantigas de roda também acabam se modificando. Isso, muito bem. Então, vamos lá, recapitulando, quais são as características desse gênero? Primeiro, ela possui uma estrutura, quando você vai escrever uma cantiga de roda, então, você vai fazer ela na folhinha direitinho. Você tem que estruturar ela no mesmo formato de um poema, com versos, com estrofes e com rimas, tá bom? Mais uma, Clara. Bom, as suas letras, as suas melodias, elas são muito simples para poder entender com muita facilidade. Isso, o que facilita, essa repetição facilita a memorização da cantiga, tá bom? Uma outra característica importante também é que, como ela se adapta às modificações da sociedade, como a Clara falou, ela tem os animais, né, que são os personagens dessa cantiga, só que eles tomam uma posição, uma postura humana, né? Como se esses personagens, esses animais, tivessem vida, eles vivenciem, vivenciam, né, a situação de um ser humano, tá bom? Muito bem. Outra coisa também, importante vocês saberem, que a cantiga, ela traz uma mensagem cultural, ela pode passar os costumes, as lendas de um determinado lugar, tá bom? Agora, vocês podem estar se perguntando, o que que eu e a Maria Clara estamos fazendo com essas sainhas? Nós pegamos a sainha da dona? Baratinha. Baratinha, porque já que ela fala na cantiga que ela tem sete saias de filó, nós fomos lá e pegamos uma pra gente, né, Clara? Brincadeira, pessoal, é pra divertir vocês um pouquinho. Então, vamos lá, dando continuidade, a cantiga que a nossa apostila traz, onde vocês vão poder ler, a Rê vai colocar um link lá de desenho dela também, super bacana, com a melodia da música, pra vocês poderem realizar as atividades, tá bom? Continuando o planejamento, depois de todo esse exercício de compreensão, vocês vão fazer o planejamento da escrita. Então, qual é a proposta? A proposta é a seguinte, vocês vão escrever uma cantiga de roda, né, observando essas orientações que a gente falou pra vocês, principalmente na estruturação escrita e na sequência das rimas, com a mesma melodia da cantiga da dona Baratinha, mas vocês vão modificar o tema. Pro, eu posso usar um outro animal? Pode, mas lembrando que tem duas características importantes, manter a mesma melodia e na estruturação você tem que escrever, colocando versos, estrofes e rimas. Tudo bem? Escuta lá o link que a Pro vai pôr, da dona Baratinha, ele tem inclusive a escrita embaixo, o que vai ajudar você a memorizar a sequência da canção. Tá bom, pessoal? Por enquanto é só pra hoje, né, Clara? A gente marca uma próxima aula pra gente estar de volta. Saudades de vocês. Beijo, gente! Tchau, gente!